O influencer petista que estava com cargo na TV Lula, na EBC, foi pego com a boca na botija pelo próprio governo petista e você vai ver quem é e o que aconteceu com esse sujeito que é pago para trabalhar na comunicação do governo Lula ou era pago e você vai saber a razão, além de saber também o quanto o governo Lula quer gastar com rede social, com divulgação de ministérios e com a divulgação do próprio poder executivo e o governo federal de maneira geral em redes sociais e em mídias sociais, gastando com apenas quatro empresas. Você vai saber disso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Nós precisamos da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda para alcançar o máximo de pessoas possível para que o máximo, assim, a gente precisa reverter esse trabalho de lavagem cerebral que foi feito pelo PT, esse trabalho de venda de ilusão e de mentira, né? A gente precisa combater essa máquina bilionária de propagação de mentira do governo federal e nós temos uma pedra e essa nossa pedra são as redes sociais, né? E é isso que a gente precisa da ajuda de vocês para desmascarar cada um deles e expor a verdade porque as pessoas que votaram no Lula, a maioria esmagadora não é petista, não é lulista, não é aquele bando de militante radical, maluco, que não tem como dialogar, que a gente vê nas ruas batendo em outras pessoas, em gente do MBL, inclusive. Não! A maioria é de gente que, infelizmente, né, caiu na mentira da picanha e da cerveja e a gente tem como reverter essa situação e a gente precisa reverter essa situação para as eleições de 2024 e para as eleições de 2026. Muito bem, o que que aconteceu, né? O criador do perfil Dilma Bolada, que é um sujeito, né, absolutamente governista, né, adesista num nível, assim, assustador, ganhou um carguinho no governo, né? Como todos aqueles que puxam o saco do governo sempre estão levando vantagem de alguma maneira, né? Ou tem um acesso privilegiado ao Planalto, a algum ministério, ou mesmo tem um cargo, ou tem um contrato com o governo, né? Pois muito bem, o criador do perfil Dilma Bolada estava com emprego na EBC, na TV Lula, né, recebendo do nosso dinheiro para trabalhar na comunicação do governo federal. Ele, né, foi para a Europa, no meio do expediente, no meio do serviço, sem tirar férias, né, e sem declarar lá a sua falta, né, foi simplesmente fazer um passeio na Europa e publicou, né, fotos na Europa enquanto ele estava lá e deveria estar trabalhando na EBC. O próprio governo Lula viu, né, e antes de respingar qualquer coisa no governo, claro, eles não fizeram isso porque, ah, ele fez uma coisa errada, nós precisamos punir, olha como nós petistas somos corretos. Não, eles fizeram isso porque ficou óbvio, né, estava nas redes sociais dele, estava tudo aberto, é questão de tempo até alguém entrar com uma ação, até alguém responsabilizar a EBC e responsabilizar o governo por isso. Antes que isso acontecesse, eles foram espertos e já demitiram, mandaram embora o sujeito do Dilma Bolada, que basicamente estava atuando ali como um funcionário fantasma, né, ou seja, recebendo enquanto foi lá tirar férias, né, na Europa e não estava trabalhando fisicamente na EBC. O meu trabalho aqui vai de ação judicial até requerimento de auditoria no Tribunal de Contas da União. Vamos lembrar que está em curso a auditoria no TCU a requerimento de minha autoria, né, da devassa, da fiscalização do cartão corporativo do Lula. A gente vai saber, e o Tribunal de Contas com seus técnicos está fazendo análise neste exato momento, de cada centavo gasto pelo governo Lula no cartão corporativo, que já é um valor absurdo, de milhões de reais em luxo, enquanto, né, o pessoal fez o L para o governo Lula taxar os mais ricos e dar para os mais pobres, o primeiro imposto, né, que o Lula impõe é justamente sobre os mais pobres na XIN, na Shopee, nas compras internacionais dos mais pobres, que estavam fazendo compras que há 30 anos, há mais de 30 anos, são compras isentas, né, e só agora, de repente, se transformou num problema, na destruição completa da indústria nacional, que é a justificativa que eles utilizam, que é justamente a isenção para compras até 50 dólares. Acabaram com essa isenção, essa isenção não existe mais. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para acabar com esta taxação, e eu preciso da sua ajuda para recolher assinaturas, para você saber, os deputados que já assinaram, basta você dar uma olhada lá no meu Instagram, eu estou, nesse momento, colhendo e precisando da sua ajuda em duas iniciativas. Uma iniciativa é o requerimento de urgência para acabar com a taxação, né, em compras internacionais até 50 dólares, que é, né, o projeto de decreto legislativo, e tá lá no meu Instagram, você vai saber quem assinou, e quem não assinou, você vai poder pedir para assinar o deputado do seu estado, da sua cidade. Outra iniciativa é a redução da maioridade penal, que é urgente, né, estou coletando também, preciso de 171 assinaturas, para conseguir protocolar a PEC da redução da maioridade penal, que, em conseguindo essas assinaturas, eu trabalho na Comissão de Constituição e Justiça para a gente conseguir pautar e aprovar. Consegui aprovar recentemente o projeto de decreto legislativo, e vocês viram aí no canal, que acaba com a resolução do CNJ, que soltaria, né, 5.800 criminosos aí inimputáveis, que cometeram dos crimes mais graves do país. E também tenho convicção que consigo construir maioria na CCJ para aprovar a PEC da redução da maioridade penal, mas para isso eu preciso da sua ajuda para coletar a assinatura dos deputados. Muito bem, este governo que dizia que ia gastar com os mais pobres, vai gastar 150 milhões de reais com comunicação em rede social. 150 milhões de reais, pois é. Quem ganhou com o governo Lula até agora? Deputado teve aumento, senador teve aumento, ministro do Supremo teve aumento, presidente da República teve aumento, ministro do Lula teve aumento, esposa de ministro do Lula ganhou cargo em tribunal de contas, ganhando 30, 40 mil reais. Quem está perdendo até agora? Olha, aumento da gasolina, né, e que você vai pagar mais na gasolina pelo populismo do Lula, que quer baixar artificialmente o preço da gasolina, mas a conta chega. Ele vai quebrar a Petrobras ao mesmo tempo que, no médio prazo, os preços não vão baixar. Baixou no curto prazo, já vai ter que reajustar. Não tem como fugir da realidade, não tem como fugir dos preços internacionais se a gente não é autossuficiente em derivado de petróleo. É uma questão muito simples. Se a gente precisa comprar de fora, nós precisamos, né, exercer o preço internacional, porque nós não somos autossuficientes. O governo PT teve, né, mais de uma década para nos tornar autossuficiente no refino, para nos tornar autossuficiente nos derivados de petróleo, e não o fez, né, nos fez depender do mercado internacional, e aí a gente está sujeito às flutuações de preços internacionais, e não tem canetada que resolva isso no médio prazo. Vamos pagar essa conta, assim como a Dilma quebrou o país, né, quando baixou na canetada os juros, e quando baixou na canetada o preço da conta de energia, a curto prazo, beleza, o juro baixou, a conta de energia ficou mais barata, no longo prazo, o que aconteceu? 244 apagões, e o maior aumento da conta de energia da história. Exatamente a história a gente está vendo se repetir agora. Então, além de todas essas porradas na população mais pobre, vem agora o gasto de 150 milhões de reais em rede social, né, gasto com quatro empresas que o governo vai fazer essa licitação para fazer propaganda de si próprio, né. Primeiro que um governo por si só já tem o microfone da imprensa a qualquer momento que o presidente da república ou qualquer ministro quer fazer qualquer pronunciamento, a imprensa vai repercutir, vai repercutir porque é de interesse nacional. Então, naturalmente, você já tem um holofote para você fazer os anúncios e as propagandas do governo. Mas eles não satisfeitos com a verba de publicidade em televisão, em rádio, não satisfeitos com o destaque que eles já têm na imprensa e, muitas vezes, com a imprensa amiga, quando a gente fala principalmente de TV Globo, que faz assessoria de imprensa para o governo Lula, vão gastar aí 150 milhões de reais em redes sociais. As redes sociais que eles tanto tentaram calar com pele da censura aqui na Câmara dos Deputados, não conseguiram, vão tentar resolver no dinheiro. Para vocês verem que todos aqueles que acreditaram que os mais pobres iam ser beneficiados, que ia ter muito programa social, que ia ter o orçamento, o pobre ia estar no orçamento, não era esse o discurso do Lula? Pois muito bem, o pobre realmente está lá no orçamento, só que está na hora só de pagar a conta. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.